Olá pessoal, bem-vindo mais ao Dica Delphi, vamos então fazer o seguinte, para você aí que é novo e está começando, nós vamos criar então uma base de dados, eu vou criar uma base de dados simples aqui com uma tabela para você ver então como funciona, usando o IB Expert, ok? Talvez você tenha outra ferramenta, eu gosto muito do IB Expert. Bom, para você começar, você pode ir no menu aqui, ok? E você vai então em Create Database, ou tem os atalhos de menu aqui, você passa o mouse aqui, registre, para desregistrar, ou seja, para você tirar ele, desaparece daqui, né? E tem outros menus aqui, e aqui o Create Database, tá? Que é a criação da base. Então tá, você pode opcionar tanto por aqui como por ali. Então vamos por aqui, ó, Create Database. Aqui o Drop para você apagar e o Recreate para você recriar ela, tá bom? Como eu tinha falado antes, aqui você registra, Database aqui, você tem informação do registro da sua Database, o caminho, local, tudo que você colocou ali, beleza? Mas nós vamos então começar de forma simples, criando uma base de dados. Você vai clicar então, Create Database, ele vai te abrir essa janela, tá? E nessa janela aqui então, o que nós vamos fazer? Aqui, pessoal, você vai optar por local, tá? Que no caso é o default, vamos pôr, é local, se você utilizar um computador só. Sempre lembrando, se você está utilizando a versão 3 acima aí, você toma muito cuidado que você, eu aconselho a você usar de todas as formas, mesmo se não usando, é usando um, dois computadores, ou um mesmo, você usar como remote, ok? Para você não ter algum tipo de problema aí com sua base de dados. Até a 2.5 talvez não ocorra se você usa o local, mas acima aí então você tem um pouquinho de cuidado. Eu aconselho, eu vou usar então o remote. Vamos fazer quanto que a gente vai trabalhar em rede? Então, vamos usar o remote, TCPIP, o server name aqui, eu vou colocar o local host, aqui está 350, é 350, porque ele já tem a porta aqui, já está configurado. E aí vai depender a porta que você tiver aí no seu DBGrid está configurado. Ele vem configurar na 3050. Feito isso, nós vamos pegar aqui então a data base aonde nós queremos salvar. Eu vou abrir aqui o local e eu vou abrir, então, salvar ele aqui no meu arquivinho de estudos 21 e hoje a gente vai salvar ele como teste. teste, não, teste já tem, vamos fazer o seguinte, vamos salvar aula. Você vai clicar aí, eu vou salvar do tipo FDB, vai abrir, abrir, ok? Username então, sysdba, então a gente não alterou aqui e o password vai ser master key, ok? O page size aqui, que é o tamanho da paginação, o seu banco de dados, se você deixar assim, ele vai ficar de certa forma um pouquinho mais, um pouquinho não, de certa forma mais extenso. Você pode trabalhar tranquilamente aí com 496, tá? Ou 8, 8192, vai depender aí. Pode ser até 496, tranquilo, mas para você que está iniciando aí, tranquilamente. O char 7, o char 7, o char 7 já pode configurar ele, pré-configurar. Tem dois modelos tipos que vai trazer o colete, né? Que depois a gente vai criar o base de dados, que a gente vai ver que tem o nosso aqui, o nosso português, né? A acentuação em português, que é o is 8859 underline 1 ou o in 1252. Qualquer um desses dois aqui que você usar, você vai ter então a diferenciação aí dos caracteres. Por que que isso é importante? Pessoal, olha só, se você fazer uma consulta e você colocar em ordem nome, e esses nomes forem cadastrados com acentuação, se você não usar o colete, né? Ou seja, o colete em português do Brasil, provavelmente ele não vai fazer correto essa lista, né? De pessoas. Talvez ele vai colocar um na frente, ou não vai fazer corretamente, para resumir. Então, você tem que usar o colete. Eu só vou configurar o char 7, não vou colocar o colete agora. E o sub-dialect é o 3, fica assim mesmo, tá? Para você que trabalha com cliente livre, você pode também, aqui, o FB, ele já vem de padrão com isso aqui. No 2.5 não tem problema, você não precisa mexer nisso aqui. Mas nas outras versões, seria bom você colocar o cliente, tá? Eu vou mostrar aqui para você, ó, que está na página aqui do Firebird. Vamos aqui, arquivos, programa. Eu, no caso, estou usando o Firebird 2.5. Gosto muito, para mim, é uma das melhores versões que tem. Mas cada um, cada um, né? Claro que agora já tem as versões mais estável aí em cima, que eu vou colocar já. Mas, por enquanto, estou usando o 2.5, que eu me dou muito bem. Mas você pode usar tranquilamente, porque tem bem mais, tem mais algumas coisas interessantes na versão que já está na 4. Então, a gente poderia usar o FB Client, DLL. É essa aqui, ó, essa extensão do aplicativo aqui, ok? Mas na versão 2, nessa versão 2.5, se você quiser deixar aqui GDS32, não tem problema, tudo bem? Aí, a gente, se você deixar marcado aqui, ó, é bom você deixar marcado, já que você vai logo registrar essa base de dados, tá? Aqui para trazer para o nosso eBay Expert. Então, eu vou dar OK. Ele já me abre aqui, já com algumas configurações, tá? Aqui a porta eu vou colocar, então, a 3050. O server aqui, veja que ele não está versão, eu vou pegar a 2.5, que é a minha aqui, tá? E o alias aqui é o apelido que você vai dar para essa base de dados aqui, ó. Você vai, vai aparecer aqui também. Eu vou colocar, então, aqui, ó. É aula de banco, tá? Só vou colocar assim, aula de banco de dados, tá? De dados. Pronto. Aqui já está os passwords, tá? Beleza, você pode fazer o teste connect. Ó, veja que ele fez a conexão com sucesso. Ele traz isso aqui, tá? E você, então, registra. No momento que eu registrar, ele vai aparecer aqui, à esquerda, aqui no eBay Expert. Você vai dar dois cliques. E aqui, então, você vai ter os domínios, as tabelas, os vias, os processos, o strike, para quem trabalha, o generation, tá? Que a gente vai ver logo, logo, que eu vou mostrar para vocês, tá? Então, é o seguinte. Vamos lá, direto, aqui é uma tabela. Você vai clicar sobre a tabela, aqui é o botão direito, new table. Vai aparecer aqui, tá? Nessa tela, aonde você vai, então, colocar o nome da tabela. Vamos botar aqui, então. Eu vou botar aqui cliente. Eu não vou fazer muitos campos, tá, pessoal? Clientes, tá? Beleza? E aqui, então, nós vamos criar, então, o primeiro campo. APK, você vai dar dois cliques. Aqui eu vou dar dois cliques, porque eu quero como chave primária. Eu posso, então, eu geralmente uso nomes, tá? Você pode usar a maneira que você quiser. Mas eu, geralmente, uso nomes aqui. Só tem que cuidar com a codificação, acentuação e outras coisas, ok, pessoal? Eu uso sempre assim, ó. Código de clíder, código de cliente, tá? Como eu quero autoincremento, eu vou dar dois cliques aqui. E vou gerar, então, o generation, o create generation. Eu vou criar a trigger, a trigger, também, a generation. E a processus 3 eu marco e dou ok. Pronto. Já tenho minha chave primária criada, tá? E já também, tranquilamente, ele vai fazer, então, esse autoincremento. Depois eu vou colocar aqui, então, o nome cli. Primeiro, não, antes o nome eu vou fazer assim, ó. Eu vou colocar o datcli aqui, que seria, então... Ah, pessoal, aqui, ó. Antes eu vou falar, eu me escrevo file tipo, file field type aqui, que é o tipo que você vai usar. Como é o numérico aqui, né? O numerador, autoincremento, é inteiro. Aqui no datclin, nós vamos usar... Você pode usar tanto o timestamp, que traz a hora, mas eu gosto de usar a data, tá? Eu uso só o date aqui. Mas você pode usar o timestamp também, que vai trazer a hora. Eu, no meu caso, como eu quero só a data para filtrar, eu utilizo o date, tá? Aqui, pessoal, se você quiser que esse campo, ou seja, você não quer que esse campo fique nulo, né? Que ele tem que entrar com a informação, que eu acho importante. Então, você marca aqui o note nulo. Dá dois cliques. Pronto. Agora, quando a pessoa lá, se a pessoa deixar em branco e vai tentar gravar, ele vai dar um erro. Vai dizer que esse campo precisa... Ele é requerido e precisa de um valor. Depois disso, eu vou para o nome do cliente, tá? Nome Clique. E aqui, então, vai mudar novamente o Field Type, o tipo de field que eu quero, de campo que eu quero. Eu quero aqui, então, eu vou pegar um Varchar. O Char você pode utilizar até 10 caracteres, né? Mas eu vou usar um Varchar, que vai ter mais 10 caracteres. E aqui o Size é o tamanho. Então, o tamanho eu quero 60 caracteres. E também, eu preciso que esse nome apareça, que ele não possa ser nulo. Então, eu marco aqui, beleza? Depois do nome, então, eu vou botar o End Clique, tá? End Clique, que é o endereço. Aqui também eu vou usar o Varchar e o 60 também aqui. E o endereço também eu quero que não seja nulo. Outra coisa, pessoal. Se você quiser acrescentar qualquer tipo, tipo aqui, Code Clique ou Dato Clique, ou que nem aqui é o nome Clique. E você quer apresentar, você clica aqui. Então, você apresenta uma descrição para depois você se lembrar o que quer dizer aquilo ali no Clique. Então, seria isso aqui. Eu posso botar aqui, ó. Nome do Cliente. Beleza? Nome do Cliente. Ok? Ok. Porque o que acontece? Se você depois estiver lá no meio e esquecer um nome ali que você colocou na hora, que você quis colocar de forma abreviada para trabalhar mais fácil depois lá. Então, você vem aqui no banco e vê a descrição daquele campo ali. Então, esse Description aqui serve para isso. Beleza? Voltando aqui o nome, então. Como eu falei para você, aqui é o nome, ó. Eu já tenho o char set lá, mas eu quero fazer o seguinte. Eu quero que esse nome aqui, pelo menos o nome que talvez eu vá fazer, digamos que você vai fazer uma agenda, você quer mandar alguma correspondência para o seu cliente, coisa. Então, eu aconselho vocês, ó. Então, aquilo que eu falei antes, o ISO 888-1 ou o IN1252 aqui. Como eu estou usando lá na tabela, quando a gente criou o ISO 8859-1, vou usar ele aqui. E o Colate, que é importantíssimo, que é esse aqui que eu falei para você, ó. Que ele tem IPT-BR, tá? Esse IPT-BR aqui vai reconhecer e vai colocar em ordem certinha, mesmo se você usando caracteres tipo acentuado e etc, etc, ok? Porque ele lê a nossa informação aqui do nosso português, tá? Eu, eu geralmente coloco só no nome aqui, porque basicamente eu vou, então, fazer uma indexação, né? Ou seja, uma listagem por nome, eu deixo só aí. Depois do endereço aqui, tá? Eu costumo colocar, eu vou, eu já até vou me abreviar um pouco, senão vai ficar muito tenso o vídeo. Eu vou botar by Pli, tá? Que é o bairro. O tipo aqui de campo é o vachar e também eu vou colocar como 60. O bairro aqui também eu vou colocar como não nulo. Depois eu vou colocar o CIDCLI, que é a cidade. O vachar também eu vou colocar de 60. Também não nulo. E por último aqui do endereço eu vou colocar o CEP. Você coloca o que você quiser. Só estou fazendo aqui mais ou menos, tá? Para você ter uma noção do que você está iniciando. Bem, o CEP aqui, eu costumo usar como CEP por enquanto é 10 caracteres. A gente pode usar o char com 10. Mas eu aconselho você, eu vou colocar um pouquinho mais, porque vá que como alguns números estão aumentando, né? Então você coloca 20 e depois lá, você na configuração lá, você coloca então a massa. Você pode colocar a massa. Por quê? Porque, já pensou se muda aqui, você coloca só 10 e de repente aumenta e você vai ter que estar mudando. Então eu já aconselho a botar um pouco mais aqui. Eu coloco 20 caracteres aqui, então não tem problema. Beleza. Aí você, depois disso, começa com as informações, tá? Tipo, IDCLI aqui, vamos supor, identidade, né? A identidade aqui, ó. Ela pode ser até como inteiro, mas eu sempre uso o VARCHAR. Então também, aí, IDCLI, eu coloco 20 caracteres e eu quero informação aqui, ok? Eu uso o VARCHAR e a identidade, mesmo sendo numérico ali, tá? E aqui, como eu falei pra vocês, a descrição, então aqui eu posso colocar identidade do cliente. Pra mim, saber que IDCLI é isso, ok? Ok, veja, fica aqui então a descrição. Pessoal, eu poderia ainda acrescentar outras coisas aqui, tá? Outras coisas aqui. Mas eu vou só ficar por aqui mesmo, pra gente não alastrar muito, né? Ficar muito extenso o campo e pra você ver, então, as maneiras da gente criar. Os tipos de campos aqui, digamos que eu vou colocar aqui, vamos supor, eu vou botar um TOTCLI aqui, só pra gente usar um outro tipo de campo aqui. TOTCLI seria, então, o total de compras aqui, o total de compras, tá? Seria um totalizador do que ele já comprou. Então aqui, pessoal, o tipo aqui, então, nós vamos usar. Bem, aqui você pode usar FLOT, tá? O DECIMAL e o NUMÉRIC. Eu, eu, eu pessoalmente uso o NUMÉRIC. Esse aqui, tá? Deixa a precisão assim, ok? Você pode usar tanto o FLOT aqui como o DECIMAL, tá? Eu uso o NUMÉRIC. Tô dizendo que eu uso. Eu gosto do NUMÉRIC, tá? E também colocando um NOTE NULL aqui, tá? Beleza? Depois disso, você vê, você dá uma olhadinha aqui, tá tudo ok? Você vai nesse rainho aqui, ó, e compila. Veja. E depois ele vai trazer a informação, compilou, ok? E você simplesmente dá um COMMIT. Prontinho. Temos, veja, que já no lado esquerdo aqui criou. Se você clicar aqui, tem a tabela, tá? E aqui, então, tem a nossa tabela cliente. Bem, depois disso, pessoal, interessante, será você fazer e criar os índices. Então, você vem aqui, índices. Veja que nós já temos um índice aqui, que é o alto incremento. A nossa chave é primária já ativada. E para criar um outro aqui, você pode clicar aqui, tá? No botão direito aqui, New Index, tá? Ou com ali as teclinhas de seta para cima ou para baixo. Você clica para baixo, ele vem também. E você, então, vai escolher o campo aqui do lado esquerdo que você quer indexar. Digamos que eu quero com nome também. Isso é interessante, tá? Porque até eu posso usar uma listagem, eu falei para vocês, procurar um cliente, uma coisa. Você colocou para o lado de lá, fecha aqui, nome cli. E aqui você vai dar um nome, ou seja, como vai aparecer, como você vai usar essa indexação. Eu geralmente uso assim, ó. Ix non-cli, tá? Ix do indexador e non-cli do próprio campo. Eu também posso colocar ele como único aqui, ó. E você pode marcar como único também. Ou seja, você não vai ter mais de um cliente com o mesmo nome. Então, você pode marcar onde, tá? Vamos compilar, comitar, prontinho. Já temos prontinho aqui, então, o índice, tá? Digamos que você quer criar a chave primária, né? A relação de chave primária que você tem em uma tabela com outra. Então, você vai vir em for e create. Claro que eu não tenho aqui outras tabelas, tá? Depois a gente pode fazer isso aqui. Então, você vai criar essa relação. Mas como eu não tenho a tabela, eu vou deixar por enquanto isso aqui. Mas só para você saber que aqui você cria... Então, o relacionamento aqui da tabela seria uma outra tabela aqui. Como não tem nenhuma aqui, não vai me aparecer nada por enquanto, tá? Mas seria esse for e create aqui, tá? Bem, criamos a tabela cliente, tá? Se eu clicar em data aqui, vejo que está tudo. Ele me aparece aqui. Não tem nada ainda, tá? Eu posso já inserir aqui, beleza? Então, aqui eu posso já trabalhar. Aqui tem o master view também. Também não tem nada. Descrição, eu não tenho nada aqui também. Não preciso mexer aqui, tá? Deixa eu ver o que mais. Seria isso aí, então. Por enquanto, nossa tabela criada. Como eu falei para vocês, data. Se eu clicar em mais aqui, ó. Ele vai... E nós vamos inserir. Eu vou puxar um pouquinho para baixo aqui. Abaixo do meu vídeo. Aqui embaixo, então, tem essas três abinhas. Onde você pode procurar uma forma, né? De você estar inserindo dados. Aqui direto no banco, né? Usando o Ibexperto. Se você vier no form e vir, veja que ele vai trazer um formulário aqui para você. Tá? E você vai também aqui no mais. E vai inserir por aqui, ó. Eu posso inserir por aqui. Veja que ele já me traz a descrição aqui daquilo que eu falei para vocês. Tá? Bem. Então, se eu inserir aqui, eu posso inserir. Tá? O código aqui, ó. Ele já me traz uma capturinha. O código é automático. Mas se eu quiser, eu posso botar um. Mas eu não preciso, porque é automático. Eu vou colocar se eu for colocar, tá? Aqui a data. Ele já me traz, então, um calendário também para mim colocar a data. Vou colocar a data de hoje. E o nome do cliente aqui. Se eu clicar, tá? Eu posso... Nesse texto aqui, eu posso, então, trazer o nome do cliente. Digamos que eu vou botar aqui o meu nome. Eder Mel. E close, tá? O endereço é da mesma forma. Eu posso escrever aqui. Ou se eu clicar na reticência, eu vou escrever aqui. Rua. É... Vou colocar aqui 1, tá? É número 270. Beleza? Ok. E assim vai. Tá? Tá, pessoal? E para salvar depois esses dados aqui. Aqui eu vou... O bairro aqui também eu vou botar. Tomás. Aqui é a cidade. Santa Maria. Que na realidade é Tomazete, né? Tá? O CEP 97100 aqui da minha cidade. Mas tem outro CEP. É CEP de rua, tá? Eu tô botando como exemplo aqui. A identidade aqui, então... Eu vou colocar um número... Vou colocar um número qualquer. Talvez a... A identidade já possa ter letra, tá? Então, por isso que eu coloquei baixar. E o total aqui, então... Eu posso aqui... Eu vou colocar um total de 563. Opa! 563. Beleza? Tá? Então, tá aqui 563. Beleza? E para me salvar, então... Eu vou aqui, ó. Eu posso... É... Dar um refresh na minha tabela. Eu posso nesse X para cancelar a gravação. E posso aqui, então... Para salvar o update. Pronto. Meu registro tá criado. Se eu for agora aqui no Greenville, Veja que agora eu já tô preenchido aqui. E nós já temos um registro. Tá, pessoal? Então, essa é a forma de você criar uma tabela. Esses conselhos que eu dei para você usar aqui, ó. Os coletes. Veja que aqui ele colocou o automático aqui. Você pode também colocar todos eles aí. Você pode colocar o PT-BR. Se você quer alterar alguma coisa aqui, Você clica o botão direito aqui, ó. Vamos supor que eu quero aqui no endereço, tá? Edit Field End Click. Eu dou aqui. Clico. E aqui ele vai me trazer. Então, digamos que eu não quero mais que ele seja inútil. Eu desmarco isso aqui. Se eu quiser um valor default, Eu posso colocar o endereço default aqui. O endereço rua1, vamos supor. Pode deixar default, tá? Esse endereço vai aparecer sempre nesse cliente, tá? Eu posso também criar um novo domínio Ou editar o domínio dele. O que é o domínio dele? O domínio dele é isso aqui, ó. Que é o tipo, a quantidade, a agenda, tá? O char set aqui. E eu quero agora acrescentar o colete PT-BR também no endereço. E dá OK. Commit, dá OK. Ó, veja, tá? Veja que aqui, ó. Ele não trouxe aqui, tá? Eu vou comitar agora aqui. Mas tem um detalhe. Ele vai trabalhar com o meu colete PT-BR, tá? Beleza? Ele vai trabalhar aqui com o meu colete PT-BR. Tá, pessoal? Então, para você editar um campo, o campo que você aqui tem que tomar cuidado é esse aqui. Esse aqui, para você editar, ele tem que tomar muito cuidado para você fazer qualquer mudança que você vai, de repente, estar danificando a sua tabela. Então, você criou aqui. Eu acredito que não é bom você mexer nesse campo aqui. Até porque ele já está bem configuradinho como campo inicial. Dá para você que está iniciando. Então, por enquanto, deixa assim. Então, seria essa forma aqui, pessoal, de você criar uma tabela, tá? Deixa eu subir aqui novamente. Para você que está iniciando. Isso aqui com o eBay Expert. Existem essas ferramentas, né? Mas com o eBay Expert, essa seria uma maneira de você estar, então, criando uma base de dados e uma tabela. Como você vai usá-la no Delphi, só para a gente continuar aqui, eu vou colocar aqui, então. Vou criar o Delphi para a gente fazer uma aulinha, então, completa, mas bem ligeirinho. Como a gente vai estar usando isso aqui, como a gente vai buscar essa base de dados aqui. Eu estou abrindo o Delphi aqui. Vou abrir ele aqui, então. E a gente vai fazer, então, uma forma de buscar essa base de dados. Vamos lá, então. Bem, como é que eu busco essa base de dados? Primeiro, eu vou criar um novo projeto aqui, uma aplicação VCL. E eu posso criar, então, de algumas formas, tá? Se eu criar aqui, eu posso criar diretamente aqui. E se eu vier no meu Data Explorer aqui, FireDack, FireBud, clico com ele, criando por aqui, tá? Pessoal. Só que se você usar aqui, arrastar, como a gente arrasta, sempre lembrando que você vai criar um arquivo in, e aquele arquivo in, você vai ter que levar ele junto com a sua aplicação, senão vai dar erro, tá, pessoal? Bem, ADD New Connection, tá? Clica na nova conexão. Vamos botar aqui, aula nova, eu vou botar. Do OK. Ele vai me abrir esse editor FireDack aqui, do Connected Diction, né? Aula nova. E aqui, então, ele já me trazia alguma informação. Minha base de dados é FBE, tranquilo. O que é que eu vou procurar? O pôlei dela aqui, eu não vou mexer. Então, eu vou procurar agora a minha base de dados que eu criei. Eu criei a minha base de dados, Vamos lá, então, aqui no local C, estudos 21. E aqui está ela, então. Aula FDB. Eu vou clicar sobre ela, abrir. O meu username vai ser o sysdba, e o password é masterkey individual. O protocolo, então, ele não vai ser local. Eu vou colocar ele TCP IP, tá? Aqui. O meu server, ou seja, o meu servidor, como você pode pegar o IP da sua máquina, você vai deixar o bar de dados, ou eu uso local host. No meu caso, aqui, como eu estou usando só, eu vou usar o local host. Posso colocar o IP da máquina também. A porta, se você não mexer ali na configuração, o 3050. E o carácter, como eu trabalhei com ele lá, eu vou trabalhar com ele aqui novamente, o ISO 8859 do Line 1, que tem o nosso colete português. Faço o teste. Dou OK aqui. Verde, conexão. Com sucesso. Dou OK. A partir disso aqui, eu já tenho a minha conexão. Se eu clicar aqui, já me aparece a tabela, e eu já posso arrastar essa tabela para cá. Já posso arrastá-la para cá. Coloco ela em true. E se você quer ver os dados, basta colocar, então, o data source. Aqui. Setar com a nossa tabela. E aqui a gente pode trazer, então, o nosso famoso DB grid. Setar com o nosso data set. E veja que aqui está o header mail. esse mesmo registro que a gente colocou aqui, já está com ele conectado. Então, o que acontece? Estamos já tudo conectado. Beleza? Deixa eu ver o que mais. Eu tinha falado para você. Deixa eu só ver aqui. Eu tinha falado para você a respeito do arquivo que ele gera. Aqui nos documentos, eu vou vir em embarcadeira, estúdio. E aqui, então, tem algumas informações. Mas você vai vir aqui no computador, local C, usuários, aqui. Desculpe, usuários, não. Sim, usuários. Usuários. Está certo, usuários. Você vai vir em público. Você vai vir aqui em documentos públicos. Embarcadeiro. Estúdio. E aqui, então, você vai vir em Faridak. Você vai ter esses arquivos aqui. Esse arquivo, FDC Connecting Deathmiss, você pode dar dois cliques. Muito cuidado para não fazer qualquer alteração com ele aí. Vou colocar aqui. Aqui, então, pessoal, deixa eu só descer um pouquinho mais aqui. Olha só, que interessante. Aqui está a nossa aula que a gente acabou de criar. O nosso, desculpa, a nossa aula não. O nosso banco de dados que eu falei para você. Aula nova, database C estudos, 2021, AlphaD8. E aqui as informações. O CDBA vai ser aqui, o protocolo, o servidor, a porta, o caractere que estou usando e o drive que eu estou usando. Beleza? Então, esse arquivo aqui, pessoal, que eu falo para você, que se você usar, arrastar aquela conexão ali aqui no seu DELF, aqui você arrastar para cá, e você vai ter que colocar esse arquivo junto com a sua aplicação, tá? Porque senão ele vai dar erro. Diferente do que você colocar ou criar a sua base de dados aqui, manualmente aqui, tá? Tá bom? Então, tem que tomar muito cuidado com isso aí. Isso é uma maneira que você tem que tomar cuidado. Beleza? Só lembrando aqui o caminho, então, para você chegar nesses arquivinhos de configuração. Aí você vai aqui, ó, meu computador, seu, usuários, público, documentos públicos, embarcadeiro, estúdio, PairData, tá? Beleza? Voltando para cá. Então, a gente está aqui agora conectado. Tá? E a gente, para... Desculpa, para ver a gente, a nossa base, os nossos fields que a gente criou, simplesmente clicamos aqui, eles aparecem aqui. E para você usar a máscara, né, esse vídeo eu estou fazendo para quem está começando, você vai clicar sobre o campo que você quer e você vem aqui, então, Edit Mask, tá? E essas máscara aqui, pessoal, eu tenho arquivinho, se você quiser, eu posso mandar para você, mas tem um vídeo que eu tenho os arquivinhos, que eu criei, então, já de forma nossa aqui, mais brasileirada, eu queria assim, né, o CGC, o CPF, o CEP, a hora, a hora completa, a hora da timestamp, né, a hora da timestamp, a hora da stream, a data com dois dígitos, quatro dígitos, né, então, como eu quero o CEP aqui, eu tenho o CEP, passa o micro aqui, dá o Q, e ele já me traz a máscara aqui, tá? Então, essa é uma maneira de você trazer a informação. Aqui no display levo, a gente pode colocar, então, se eu quiser alterar aqui, eu posso fazer isso aqui, ó, tá? Deixa eu só ver uma coisa aqui, deixa eu puxar para cá, veja que ele já alterou aqui, ó, ele já alterou, só que o CEP aqui está pequeno, no caso pequeno, eu diria que no... pequeno não, ele está... como eu coloquei diferente lá no banco, eu tinha no primeiro banco, eu apenas coloquei em um, e a formatação dele aqui, então, trouxe dessa forma aqui, mas a gente pode consertar isso, eu vou, inclusive, eu vou compilar rapidinho aqui, e vou deixar editado aqui o meu dbgrid aqui, vou clicar aqui, tá? Vou colocar aqui 97, 100, tá? para baixo aqui, pronto, já está ok, fecho aqui, ele aparece aqui ainda, mas se eu fechar aqui, ó, para você atualizar, ele já vai me trazer de forma, agora sim, correto, certo, beleza? Tá? Tá, pessoal? E aqui, então, é isso aí que eu poderia dizer para você, o código, o código do cliente aqui, você tem que tomar cuidado, se você tiver fazendo aqui uma inserção, usando o FireDAC, você vai ter que fazer uma alteração no código do cliente, tá? Ele vai estar marcado requerido, todos os vídeos mostram isso, praticamente, mas vou mostrar aqui para o pessoal, já que é para esse vídeo, mas para quem está iniciando, você desmarca essa opção, e marca aqui, Auto Generate Value, você marca ele como Auto In, eu vou deixar assim, só fazer um teste aqui, eu vou deixar requerido, e nós vamos fazer o seguinte, eu vou compilar aqui, rapidinho, e nós vamos, então, tentar acrescentar algo aqui, vamos lá, então, eu vou colocar aqui, vejo que não marcou nada ali, eu vou botar aqui 16 e 1, eu podia também ter formatado a data ali, né, que eu não precisava fazer isso aí, vou botar, doía, vou botar aqui, doía, vou botar aqui um, vou colocar só para não ficar perdendo muito tempo, aqui o pessoal vai, 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 veja só que ele já trouxe ali, o CEPzinho tudo certinho, que não vai, vai, vou perder muito tempo aqui, tá, no momento que eu fizer, que eu quiser fazer gravar, veja, olha só, ele vai meter field, code clear, must, ou seja, eu preciso de um valor para isso aqui, senão não vai gravar, tá, beleza, então o que a gente faz? Aquilo que eu falei para você, você deixa como, você desmarca, eu requerido, deixo como falso, e no Auto Generate, nós vamos fazer então, Auto In, Auto In, agora sim, eu vou compilar, e nós vamos fazer o seguinte, vai notar logo a diferença, se eu clicar para baixo, veja que ele já me trouxe, ele já me traz aqui um campo de espera negativo, tá, mas já está esperando aqui, para gerar o momento que eu gravar, agora sim, se eu colocar aqui a data, é, está aqui, está assim, vou botar aqui os números, aqui eu não vou escrever, é só para fazer rapidinho, tá pessoal, só para mostrar para você, como é que grava, tá, opa, pecar clientes, ah, ele me disse que está com problema de um, por quê? pessoal, olha só, o que que ele está me dizendo aqui, o que que ele existe, até foi bom acontecer, porque a gente vai voltar lá para a tabela, a pecar cliente, ele, ele tem um problema, ele está me dizendo aqui, que não, tem um valor, ele já tem o valor lá, e esse valor não está, o alto incremento, o generation, deu um problema de, isso aí dificilmente vai acontecer, mas foi bom acontecer agora aqui, por quê? Porque eu fiz de forma manual no banco, tá, às vezes acontece, pode acontecer isso com você, então o que que a gente faz, eu vou fechar aqui, eu vou no Ibexpert aqui, tá, eu vou gravar aqui, tá, e vou aonde? No generation, tá, e vou olhar aqui na ID cliente, vou dar dois cliques, no mouse aqui está complicado, tá, o que que eu vou fazer aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui, e vou, eu vou, eu vou, eu vou, a melhor forma que tem para fazer isso aqui, geralmente dá no começo, seria eu excluir lá, aquela, aquela, aquele dado, mas não eu vou excluir, eu simplesmente vou mexer aqui, deu uma, você viu que eu coloquei para baixo, tá, ele praticamente aqui, eu não vou, eu não vou fazer, praticamente nada aqui, eu poderia, a melhor forma seria eu excluir esse, esse dado aqui, eu até vou excluir para mostrar para você, eu vou, eu vou limpar essa tabela, quando você quer limpar a tabela, você exclui aqui um campo, tá, ou você limpa a tabela, aqui com muito cuidado, se você dá drop table, você apaga a tabela, se você dá empty table, você apenas limpa a tabela, eu vou limpar a tabela, até para mostrar para você aqui, mas você tem que comitar, eu vou dar o commit, agora sim, quando você, tipo, 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 se você for fazer um teste com o seu banco de dados, e acontecer um probleminha, qualquer coisa ali, você sempre tem que, você limpa a tabela, mas não esqueça de limpar o seu generation, você tem que vir aqui, dar dois cliques, veja, que eu apaguei lá, meu generation aqui, continua com 1, o que eu tenho que fazer, eu clico nele, e digito zero, tá, e não esqueça de compilar, veio aqui, compilo, commit, tá, agora sim, meu generation está zero, zerado, tudo zerado, agora eu posso um delphi aqui, tá, se eu fechar, abrir a tabela aqui, ó, você vai ver, deixa eu clicar novamente, ó, vejo que agora está zerado, e agora sim, vamos compilar, e ligeirinho, tá, porque o vídeo está se tornando extenso, a gente vai fazer então, vou botar aqui, 16, D1, D20, 22, vou botar aqui, header, endereço aqui, vou botar, é só botar aqui, porque eu, como eu botei lá, que eu preciso, né, é, requerido, desculpe o campo, então tem, precisa aqui, tá, veja, já me trouxe aqui, tá, olha só, agora eu, 16, veja que eu já trouxe menos 2 ali, diferente, 22, botar aqui, doía, botar aqui, tô fazendo aqui os campos, e pronto, olha só, veja que já não deu mais erro, já me traz menos 3, tá, eu já me traz a forma correta aqui, ó, se eu ir pegando, e fazendo isso aqui, ó, cada vez que eu descer, o mouse mexer, ele praticamente, está pensando, ali, no reconhecimento dele, que esse meu, que esse meu, que está em espera, ele vai aumentando, ó, pode ver, tá, tá pessoal, então, você não precisa fazer, você faz uma vez só, tá, se você fizer então isso, você simplesmente fecha, tá, você volta aqui, e você agora, se você fizer novamente, ó, ele vai trazer, é, a configuração de menos 1, vamos ver se vai dar erro, vamos lá, ele trouxe menos 1 aqui, será que vai dar erro? Vamos fazer um teste, vamos lá então, 0,2, 2022, eu vou botar, Fiona, minha cadelinha aqui, que eu tenho, vamos colocar aqui, vamos ver agora, se vai dar erro, total, ó, beleza, não deu erro, tá pessoal, beleza, ele gravou, ele não deu erro, então, tá, então foi aquela hora, a gente, completou no banco lá, tá, foi a única causa que deu esse conflito, tá, mas isso às vezes não acontece, pode acontecer, foi bom acontecer, tá, se acontecer, você faz isso, você simplesmente observa o número do generation lá, ele tem que estar igual da tabela, tá, e aí você faz isso aí, se você está fazendo um teste, você pode limpar a tabela, limpar o generation, nunca esquecendo, se você limpar a tabela, você tem que limpar o generation ali, limpar não, você tem que colocar ele no zero, para ele começar então, de forma correta, tá, então aqui nós já temos uma basezinha de dados, se eu vier aqui no, 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 no ebay expert, e compilar, veja que eu já tenho meus dados aqui, beleza, então isso aí eu queria mostrar para você, que está iniciando, tá, porque eu acho que eu não tinha feito um vídeo, talvez só tinha feito um, e para você criar uma base de dados, tá, eu só vi base de dados, a gente criou, e criou uma tabela, você pode, para que você que está começando, você pode baixar o ebay expert, né, você pode ir na internet aqui, ó, e você pode digitar o ebay expert aqui, ebay expert, tá, é, e você vai, download aqui, ebay download center, tá, você, aqui ó, esse primeiro link, você vai clicar aqui, tá, e você então, o que acontece, se você fizer o login, você clica em login aqui, tá, se você, é, já tiver um, no username, um password, ou se não, você vai então, é, registrar o neocode, seja, você vai ser um novo usuário, você vai registrar ali, é tranquilo, registra, beleza, você vai receber o e-mail com a chavezinha, e a partir de você ver o e-mail com a chavezinha, você coloca a chave, você sai usando ebay expert, tá, e esse aqui é para você, é, recuperar a senha, então, é essa aqui, pessoal, esse site aqui, onde é que você vai baixar o ebay expert, inclusive, aqui, você vai baixar a última versãozinha dele, tá, beleza, e você então pode baixar o personal aí, que tem aí, que é o personal que você vai usar para você fazer os testes, trabalhar aí, tá, funciona perfeitinho, você vai fazer tudo certinho, sua base de dados aí, bem feitinho, beleza, é isso então, pessoal, espero que tenha gostado da dica, essa dica então foi, foi só do banco de dados, minha criação, tá, até a sua ligação, e a maneira de, 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 da gente fazer, eu mostrei aqui do dados cloro, mas a gente podia ter ligado ele com o interbase, com o FireDAC aqui, né, com o DB Express, ele usa essa mesma base de dados, tá, eu fiz dessa forma aqui, e mostrei para você também tomar cuidado, que se você fizer dessa forma, você vai ter que usar esse, seu arquivinho junto aí, que é o de configuração de, da conexão DEF aqui, né, que é o FD Connection, junto com a sua aplicação aí, na mesma pasta, beleza, espero que tenha gostado da dica, dá um like aí, dá uma força para o canalzinho aí, tá, um abraço, até a próxima, tchau, tchau.